Saldão Eletro Pernambucanas, todo eletro em até 10 vezes sem juros. TV 40 Philips LED a partir de 1299 em 10 sem juros de 129,90. Smartphones em fone 5 de 799 por 699. Lavadora Consul 11,5 kg em 10 vezes sem juros de 119,90. Fogão Electrolux 4 bocas em 10 vezes sem juros de 79,90. Não perca o Saldão Eletro, todo eletro em até 10 vezes sem juros. Pernambucanas, aqui você acontece.